Desde menina eu sempre trabalhei, eu sempre me dediquei na empresa que eu entrei, eu sempre cresci lá dentro e quando eu completei ali os meus 23 anos de idade mais ou menos, eu já tava dando entrada e comprando a minha casa própria depois eu já tava com a minha casa, com os meus móveis, eu era extremamente organizada, ciada, sabe? Gostava tudo ao certo pelo certo e nisso, né, depois de um tempo, minha vida estruturada, eu conheci um cara no qual nós nos apaixonamos a gente começou a namorar, tava aquele fogo, eu queria casar ele também e a gente decidiu casar e ele veio morar comigo o fato é que ele tem dois filhos, um de 16 e um da 18 e o que que acontece? os meninos vieram morar com a gente também, porque eles moravam com o pai falei, não, tudo bem, né, até porque nunca tive assim aquele convívio, mas eles sempre me trataram muito bem então não tinha problema nenhum na minha casa tinha um quarto sobrando, falei, eles podem dividir o quarto tranquilamente e foi o que aconteceu, os garotos vieram morar na minha casa o fato é que eu casei com o meu marido, com o pai deles e casei com os filhos também e os garotos assim, não tirava o prato da mesa depois de comer, não tirava o prato sujo da mesa, não fritava um ovo pra eles entrava no banheiro social e tava tudo sujo, tomava banho com box aberto, escovava o dente e deixava a pasta de dente aberta o espelho do banheiro cheio de pasta, sabe, o chão do banheiro todo molhado, os tapetes tudo bagunçado aí você chega na cozinha, o prato que eles comeram ontem, se eu não tirasse da mesa, ficava perdido lá, dava bicho não fazia nada, entendeu? e aquilo foi me cansando, fui começando a ficar surtada entrei no quarto deles um dia, porque os pratos da minha casa tinham sumido falei, gente, cadê os pratos da minha casa? entrei dentro do quarto dos meninos, os pratos estavam todos no chão prato, copo, garrafa, panela aqueles comidas, assim, mexido de resto de almoço, põe tudo na panela não põe nem no prato, leva a panela pro quarto e deixa lá no quarto, coisa de uma semana sabe? e aquilo, eu fui começando a surtar gente, a parede do quarto com arco de pé, dois marmanjos um de 18 e um de 16 sabe? o de 18 trabalhava, o de 16 não o de 16 era o dia inteiro enfiado dentro do quarto jogando, e era jogando aquele negócio aquele jogo e jogando e gritava do nada e dava uns berros e eu me assustava e eu ficava nervosa falava, gente, mas não é possível, sabe? e eu sempre conversei, sempre tentei conversar com ele sabe? no começo falava, gente, não faz isso gente, ó, vocês esqueceram isso aqui galera, ó, vamos tentar fazer parceria isso aqui tá errado, vamos tentar nos organizar nisso aqui isso aqui, eles fingiam que eu não tava me ouvindo aí você tava, ó, nem aí porque eu tava falando e aquilo começou a me suptar, começou a me suptar eu cheguei no meu marido e conversei com ele falei, olha só, não dá não dá, eu não sei o que a gente faz? seus filhos são dois porcos dois nojentos eu não consigo conviver com eles mais entendeu? os caras tiram a roupa pra tomar banho e deixam a roupa do jeito que tirou assim, ó, pluf passa por cima da roupa mas não pega entra dentro do banheiro toma banho, passa por cima da roupa de novo e não pega toalha molhada em cima do sofá gente, não deu não, não deu então, cheguei pra ele e falei assim e aí, qual vai ser? seus filhos vão entrar na linha ou a gente vai ter que separar? na hora, meu marido falou como assim? separar? você tá ficando doida? eu falei, não tô ficando doida não ah, só por causa que eles são desorganizados eu falei, só por causa disso? não você viu a parede do quarto? você viu minhas panelas? você viu meu banheiro? sabe, eu não tenho coragem de trazer mais uma amiga pra vir aqui entendeu? porque o risco de eu mesmo me surpreender com meu próprio banheiro gente, xixi os meninos não levantam a tampa pra fazer xixi, cara sério, é tão simples virar dentro do buraco em volta do vaso no chão do banheiro tinha gota de mijo vocês conseguem conviver com uma porqueira dessa? com a sujeira dessa? eu tive que separar pedi o divórcio vocês acreditam nisso? pedi, gente não deu não deu não sei se eu fui boba, hipócrita, mesquinha mas não dá não dá entendeu? eu sempre fui independente responsável organizada pra quando eu casasse eu ser feliz comprei minha própria casa tive que pintar a parede do quarto todinha porque no final das contas divorciei ele foi embora gosto dele, gosto às vezes a gente se encontra por aí toma um café tem uns flash, sabe? mas não dá casar não dá fiquei com trauma não sei se eu quero casar com uma pessoa que tem filhos porque com todo o trabalho que aqueles meninos me deram não de verdade, gente sério mesmo a gente tem que aprender a educar os nossos filhos e é desde a infância porque depois que eles viram marmanjo depois que eles já tem barba na cara você enfiar uma coisa na cabeça desse povo de toda a criação que teve ah, porque tem empregada cresceu com empregada cresceu com mas eu não sou empregada eu nunca fui empregada e nunca tive empregada até porque o que eu sujo eu limpo entendeu? nunca tive necessidade de pagar alguém pra limpar minha sujeira então assim a gente entende beleza entendeu? que tem empregada mas tudo tem limite gente tudo tem limite então ó vamos analisar pra ver se a gente não tá sendo desorganizado se a gente não tá sendo porco porque isso aí vai prejudicar só você o dia que você tiver que morar com alguém quem vai passar vergonha é você entendeu? a pessoa não vai suportar tá do seu lado gente gente eu fiquei perplexa com essa história e sabe qual que é o pior? o pior é que tem muito homem que é assim tem muito homem que a mãe fica passando a mãozinha na cabeça que não deixa o menino dobrar uma coberta que não deixa ele lavar um prato depois cresce e fica parecendo um parasita que não sabe fazer nada sério mães filhos homens mulheres todo mundo organização isso é pessoal entendeu? você não tem que fazer isso pro próximo você tem que fazer isso pra você mesmo se a gente não tem o ambiente organizado a nossa própria vida pessoal também não é organizada você pode ver que quando você entra num quarto que tá muito bagunçado você deve pensar assim eu pelo menos penso assim né nossa se o quarto dessa pessoa que é o que ela tá vendo tá uma bagunça como é que será que não tá a carreira a vida profissional a vida amorosa dessa pessoa deve tá tudo bagunçado entendeu? não deve ter nada no lugar é essa reflexão né então acho que passou esse negócio de a mulher lava a mulher arruma entendeu? quantas e quantas pessoas que eu tenho certeza absoluta que ai eu tenho que fazer isso meu irmão só fica sentado no sofá ai eu tenho que ajudar minha mãe meu irmão não tem que fazer nada ó bora quebrar isso aí entendeu? bate o pé mãe ó olha o seguinte você tem que fazer o meu irmão ou o seu filho te ajudar e te organizar pra ele ajudar a mulher dele também entendeu? pra ele saber ser uma pessoa organizada o dia que ele tiver que morar sozinho em qualquer lugar do mundo ele vai saber se virar não gente pelo amor de Deus ó não dou conta desse negócio não mas e você? você é uma pessoa organizada? ou você é uma pessoa desorganizada? hum se você tiver se identificado com esses dois garotos desorganizados meu amigo reveja seu comportamento reveja ai o que que tá acontecendo contigo que não dá certo não viu? mulher qualquer mulher que aguenta não então é isso se você já passou por isso se você tem um irmão assim também ou amigos qualquer coisa assim deixa nos comentários o que que você faria no lugar dessa mulher que se casou e me manda sua história também pra poder vir contar ela no canal histórias assim eu acho super legal e é isso pra você mandar sua história vai na capa do meu canal lá vai ter uma opção mandar sua história e é isso curta, comenta compartilha se inscreve no canal mil beijos e até o próximo vídeo a minha mãe começou um relacionamento e seis meses depois ela decidiu casar com o meu padrasto fomos morar todo mundo junto como uma família o meu padrasto ele tem um filho que morava com a mãe os anos se passaram bastante tempo e a mãe do filho do meu padrasto morreu de câncer então o filho do meu padrasto teve que morar com o pai no caso com o meu padrasto comigo e com a minha mãe na época eu tinha 14 e ele tinha 16 então éramos quase da mesma idade eu tava quase fazendo 15 e ele quase fazendo 17 os dois assim querendo viver uma aventura começamos a ficar quando nossos pais saiam pra trabalhar a gente começou a ficar começamos a beijar do beijinho passou pra pegação de pegação a gente decidiu ter relação sexual perdemos a nossa virgindade juntos e começamos a brincar disso a brincar de ter relação toda oportunidade que a gente tinha de ficar sozinho a gente acabava ficando acabava transando ele até se envolveu com uma garota da escola dele começou a namorar com ela mas namorava com ela lá na escola porque quando tava em casa era comigo que ele ficava toda oportunidade que a gente tinha a gente ficava só que eu por já ter menstruado né por já ter virado mulher eu não sabia das consequências que uma relação sexual podia trazer então a gente não usava preservativo eu não tinha dil eu não tomava anticoncepcional nunca nem tinha ido do ginecologista então a gente só fazia aquilo por graça mesmo por amor porque a gente gostava um do outro e beleza até que chegou um momento em que ele recebeu uma proposta de trabalho numa cidade vizinha pra trabalhar com o tio dele e ele teve que ir o pai dele ele falou pra ele ir e eu fiquei e nesse meio tempo que eu fiquei eu comecei a sentir umas sensações estranhas no meu corpo no meu peito enjoada e tal e eu pensei comigo cara será que eu tô grávida e eu entrei em desespero comecei a contar pra umas amigas os sintomas o que tava acontecendo só que a gente não tinha dinheiro pra comprar teste primeiro que a gente não conseguia ir na farmácia eu não tinha cara nem coragem de ir numa farmácia comprar um teste de gravidez até porque a farmácia ia saber quem eu era e conhece minha mãe e podia dar merda então preferi que não e então eu decidi que ia tentar fazer de tudo pra minha menstruação descer tipo forçar minha menstruação descer então eu pesquisei na internet como forçar a menstruação descer e ali eu vi alguns chás vi alguns remédios vi umas coisas ali eu tentei de tudo que eu vi na minha frente chá água várias coisas entendeu que não vale a pena eu ficar falando aqui porque são abortivos porque na minha cabeça é eu não estava grávida eu só não tinha só não tinha descido minha menstruação ainda então eu queria forçar minha menstruação descer mas depois que passaram seis meses que a minha menstruação não descia e eu já tava sentindo sintomas de gestação mesmo sentia que minha barriga tava crescendo na minha cabeça passava será que eu não tô grávida psicologicamente porque existe isso gravidez psicológica a gente acredita tanto que a gente tá grávida que a gente começa a sentir os sintomas a menstruação até atrasa e como eu não conseguia conversar isso com a minha mãe nem com ninguém então a minha menstruação não vinha e eu entrei em desespero seis meses depois eu tava sentindo minha barriga tá crescendo eu falei gente eu vou ter que contar pra minha mãe porque eu preciso de ajuda então eu decidi contar pra ela falei mãe é o seguinte eu comecei a me envolver com o filho do né do meu padrasto a gente ficou ficamos várias vezes a gente não se cuidou porque a gente nem sabia né tem seis meses que a minha menstruação não desce eu tô com medo de estar grávida minha mãe se assustou muito mas ela não brigou comigo ela chamou minha atenção mas não brigou comigo fomos na farmácia e compramos o teste de gravidez positivo realmente eu tava grávida e foi bem na época que a minha mãe tinha acabado de descobrir que tava grávida do meu irmãozinho então assim do meu irmãozinho e do meu irmãozinho do pai do meu filho no caso né então como que a gente ia sustentar duas crianças eu não trabalhava eu não tinha dinheiro minha mãe não tinha condições a gente entrou em desespero nossa senhora foi uma loucura eu fui conversar com meu pai o que ele fez me xingou do A a Z ele me xingou de todas as letras que tinha no alfabeto né e então eu não quis contato porque eu já nem tinha contato com meu pai nem gostava muito de conversar com ele já nem frequentava a casa dele a oportunidade que ele tem de ser legal comigo né que ele vai ser vô é um neto ele vai e me xinga de tudo ah não quis saber do meu pai então nem podia contar com ele mais decidi contar pro pai do meu filho o que ele disse que era impossível ele sair da cidade que ele tava porque ele tava trabalhando muito ele não conseguia vir então ele não conseguiu passar a gestação do meu lado então nós decidimos eu e minha mãe que eu teria criança mas que nós doaríamos essa criança pra uma família que sempre quis ter neném mas a mulher não consegue engravidar então beleza dali a gente começou a ganhar roupinha das pessoas tudo doado montar o enxoval meu e da minha mãe eu e ela a gente nunca deu muito certo mas por conta dela tá grávida e eu também a gente acabou criando um laço porque duas gestantes a gente conseguia falar dos mesmos assuntos entender as mesmas coisas só que eu só tinha 15 anos de idade eu era muito novinha pra isso agora o meu padrasto meu padrasto já tava lhe dando todo o suporte do mundo porque era o neto dele também não era só o neto da minha mãe né então pra ele era neto sim duas vezes por mim que era a filha né da mulher dele e pelo filho que era o pai então ele ficou lhe dando suporte tal mas quando ele descobriu que o plano era com que a criança nascesse e fosse doada pra um casal ele começou na cabeça da minha mãe que não pelo amor de Deus não pode deixar isso acontecer porque ela é nova beleza mas ela tem muita saúde ela vai conseguir criar essa criança a gente tá aqui a gente dá suporte vai crescer junto com a tia dela né que no caso era o filho da minha mãe e que não era pra fazer isso e menina quando a minha mãe falou que a gente não ia mais doer essa criança que eu ia cuidar dessa criança eu chorei tanto porque na minha cabeça foi pronto acabou a minha adolescência eu pensei na minha cabeça já tinha acabado a minha adolescência quando eu descobri que tava grávida agora ter que criar essa criança meu acabou eu não vou mais pra festa não vou pra balada não vou beber não vou ver nada do que eu nunca nem tinha vivido até então porque eu era uma criança eu não tinha nem vivido essas experiências aí então eu pulei uma etapa muito grande e eu sofri muito enfim conseguimos fazer o nosso enxaval conseguir ter o parto normal minha filha nasceu linda maravilhosa e quando eu voltei pra casa que eu comecei a ter uma vida de mãe de verdade nasceu um sentimento dentro de mim chamado arrependimento mas arrependimento de um dia ter passado pela minha cabeça tirar essa criança de um dia ter passado pela minha cabeça de dar essa criança pra alguém eu fico pensando comigo gente a gente passa nove meses sofrendo a gestação por aperto órgão saindo do lugar fome vômito desejos tantas coisas o sentimento da gente fica tão aflorado pra quando a criança nascer a gente dá agora imagina se eu tivesse assinado algum papel algum termo alegando que essa criança na minha barriga seria doada pra aquele casal que eu ia doar e quando essa criança nascesse nascesse um sentimento de amor de arrependimento junto e eu não pudesse voltar atrás sabe ou até pudesse mas teria que lutar na justiça e meu filho minha filha ter ficado longe de mim eu não ter conseguido amamentar ela nossa eu não consigo imaginar a minha filha sem mim hoje bom o pai conseguiu vir até hoje ela tem seis meses hoje ele só viu ela uma vez que foi pra registrar a criança e voltou pro trabalho ela não tem muito contato com o pai me dói sabe saber que minha filha não tem pai eu penso que ela não merece isso mas ao mesmo tempo eu vou dar todo o amor do mundo pra minha filha hoje eu penso comigo assim graças a Deus que eu não doei a minha filha pra ninguém e me arrependo muito de um dia ter pensado em abortar em tirar ou doar a minha filha porque eu perdi toda a minha adolescência mas eu ganhei um grande amor que é ser mãe que poucas mulheres sabem valorizar isso então eu vou querer valorizar com todo o amor que eu tiver dentro do meu coração e fica alerta pra maioria das pessoas principalmente pro pai pra mãe pras escolas conversa sobre educação sexual conversa sobre a consequência do ato sexual as pessoas só querem ele fazer por prazer porque vê porque ouve porque sente porque beija e o fogo sobe tira a roupa e vai sem pensar no que pode acontecer entendeu e uma vida pode ser gerada e uma vida meu amor ela é a vida inteira então toma cuidado com as suas atitudes porque todas as atitudes tem uma consequência oi minha cat tudo bem com vocês bom a educação sexual não é ensinar sexo pra criança é ensinar sobre o corpo sobre o desenvolvimento sobre a menstruação sobre a puberdade sobre os pelos pubianos que estão nascendo tudo isso engloba na educação sexual então é muito importante a gente introduzir isso na vida de uma criança mas não ensinar pra ela o que é o sexo sim ensinar pra ela o que é o corpo e quando ela for crescendo você já introduziu o corpo você já introduziu sobre a intimidade você já introduziu aquele começo aí ela vai crescendo você vai introduzindo os outros assuntos o meu pai conversou comigo sobre educação sexual quando eu tinha 8 anos de idade ele me explicou como é que um homem faz um filho numa mulher eu tinha 9 entendeu? então ele me explicou o que era a menstruação nessa idade então eu já sabia de 8 pra 9 anos de idade que eu ia menstruar que se eu tivesse relação ia sair um liquidozinho do pipi do rapazinho que entra dentro da barriguinha da mamãe e faz um filho então tipo o meu pai me explicou tudo então eu tive muito mais cautela dentro dos meus relacionamentos eu nunca me permiti me envolver sexualmente com alguém por pressão porque o cara queria porque eu sabia que tinha uma consequência então a minha cabeça a cabeça da Paula ela foi formada por um pai que ensinou educação sexual pra ela e hoje eu estou aqui ensinando pra vocês entendeu? a importância que tem o impacto da conversa de um pai na vida de um filho e hoje eu convido vocês a quebrarem esse tabu dentro da casa de vocês ai porque minha mãe e meu pai não conversavam comigo ótimo então é o momento de você conversar com seus filhos e quebrar esse padrão antigo que os seus pais empregaram na sua vida tá bom? então é isso se você já passou por algo do tipo também engravidou de um filho do padrasto ou do primo ou do tio ou do irmão mas porque você quis não porque foi um abuso né porque abuso já é outra história me manda no direct do meu instagram ou aqui no facebook do meu messenger do facebook me segue nas minhas redes sociais curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo acredito que esse vídeo é mais um desabafo porque lá em casa sempre foi meu pai minha mãe eu e a minha irmã mais velha dois anos mais velha que eu e assim eu nunca tive muita ligação com meu pai ele sempre foi meio seco nunca foi muito carinhoso mas já com a minha mãe desde criança eu e ela temos uma ligação assim de outro universo um amor envolvente sabe a gente tem uma conexão de outro mundo eu sempre tive a minha mãe como a minha melhor amiga e nossa conexão é a melhor do mundo e a vida inteira lá em casa meus pais sempre foram muito rígidos no começo a gente falava né ai nossa meus pais não deixam a gente fazer nada porque tudo tinha que ter o alvará deles mas de acordo com o meu crescimento isso se tornou um hábito da minha educação então eu já sabia falar não isso é certo isso aqui é errado eu sempre fui uma criança muito responsável e me tornei uma adolescente responsável também sempre tirei notas excelentes na escola sempre fiz de tudo que os meus pais falavam e todas as vezes em todas as minhas decisões em todas as minhas escolhas em tudo que eu ia fazer na vida primeiro eu colocava a minha mãe porque eu não posso magoar minha mãe sabe eu não consigo magoar minha mãe então eu sempre coloco ela sempre penso nele em primeiro lugar sabe sempre penso em como ela reagiria quais seriam os olhos que minha mãe me veria fazendo algo então eu sempre tive essa noção essa consciência esse cuidado quando eu tava no final dos meus 14 anos quase completando 15 eu tive meu primeiro namorado minha mãe super aceitou e isso não mudou o fato de eu ser estudiosa focada né e eu assim eu namorava só nos finais de semana quando eu não ajudava a minha mãe a fazer faxina pra juntar dinheiro mas lá em casa eu sempre fiz cursinho sempre estudei sempre trabalhei tentava arrumar uns filianços sabe fazer algumas coisas pra render dinheiro então eu sempre fui uma menina muito responsável muito mesmo o tempo foi passando foram passando 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 e eu já tava mulher mulher mesmo com uns vinte e poucos anos de idade e foi quando né o meu marido decidiu me chamar pra gente morar junto e a gente foi minha mãe falando tudo bem podem morar junto e a gente continuou morando junto e foi quando eu quando eu toquei no assunto que eu quero chegar aqui pra vocês do relacionamento meu com a minha mãe eu e ela sempre teve um relacionamento muito bom como eu tô falando pra vocês e aí eu fui tocar no assunto de ter filho com ela e a minha mãe virou pra mim e meio que assustou ela teve uma reação completamente negativa do que eu esperava e ela começou a falar não, mas você é muito jovem você tem que viver sua vida abraça o mundo acho que seu filho tem que nascer na casa de Deus então ela quis dizer assim que o certo seríamos eu e o meu no caso namorado que morávamos juntos casarmos na igreja pra depois pensar em ter filho e aí eu compartilhei isso com o meu namorido e ele concordou e ele me pediu um casamento e nós nos casamos tem dois anos que nós nos casamos desde então eu sempre falo pra minha mãe sobre filho mas ela sempre tem uma reação muito negativa teve uma vez que eu fui falar e ela não mas você tem que realmente saber se você realmente quer eu falei mãe, mas eu já casei ela não mas ainda não aí eu sempre levava no tom de brincadeirinha aí eu falei pra ela mãe sou eu que decido quando é que eu quero ser mãe não quando você quer ser vó só que eu sempre falava no tom de brincadeira mas no fundo me magoava saber que ela tinha aquela reação negativa porque o meu marido queria muito ter um filho era um assunto muito intenso dentro da nossa casa a gente queria muito a gente tinha tudo a gente já tava há nove anos juntos né e a gente sempre quis tal e eu tinha esse medo sabe de ter filhos até que chegou um dia em que eu fui entrar novamente toquei no assunto com a minha mãe ela pegou e disse ah não pra mim você tinha que ter filhos só com 30 anos gente tem 11 anos que eu e ele estamos juntos hoje tem 11 anos que eu e meu marido estamos juntos aí esse dia eu virei pra ela e falei assim mãe só que eu falei séria não é você que escolhe a hora que você vai ser vó eu que escolho a hora em que eu quero ser mãe e ela riu e desconversou falou não claro é é você que escolhe sim e tal mas isso me deixa muito magoada porque dentro da minha cabeça parece que são dois mundos um o meu marido a minha essência a minha vontade mulher de ser mãe sabe de estar bem de ter a minha família de ter um filho e ao mesmo tempo a minha mãe que eu tenho muito medo da reação dela eu tenho medo dela ficar infeliz dela ficar decepcionada comigo dela me magoar esse momento da minha vida era o momento que eu deveria falar assim não eu não vou dar importância porque minha mãe fala agora o importante é o meu filho eu quero ter uma família mas eu não consigo por conta da ligação tão forte que eu tenho com ela parece que eu preciso da aprovação dela sabe eu preciso que ela fale assim pode ter um filho eu te autorizo a ter um filho tenha um filho eu vou amar o seu filho por isso que eu preciso ouvir isso dela sabe eu não sei se é porque ela não quer que eu tenha filhos ou se é porque ela não quer ser vó porque ela se acha jovem pra isso mas eu até falei pra ela que se for pra eu ter filho depois dos 30 eu nem quero sabe então eu tô muito triste eu não sei o que eu faço e eu fico bem decepcionada em ter que decepcionar minha mãe e tô acabando decepcionando o meu marido e frustrando o meu relacionamento como eu disse eu acho que esse vídeo é mais um desabafo mesmo Oi My Cats tudo bem com vocês? realmente o apoio da família quando a gente aparece com uma criança é muito importante porque essa criança vai fazer parte dessa família né então saber que ela será bem-vinda que todo mundo tá te tratando com respeito com amor e abraçando essa criança recebendo essa criança desde o seu ventre te traz uma gestação mais calma mas o que eu digo pra você que fez esse desabafo é que eu acredito que pela ligação que você tem com a sua mãe o dia que você realmente aparecer grávida ela pode ter uma reação instantaneamente ruim e negativa mas ela vai ter que aceitar ela vai ter que aceitar entende? e pela relação que ela tem com você às vezes ela até se arrependa de não ter aceitado gente eu sou um exemplo disso minha mãe se assustou comigo quando eu contei da minha gestação ela ficou com medo da minha carreira acabar e ela teve uma reação negativa nós tivemos uma desavença no começo eu fiquei muito triste hoje ela me pede perdão com todas as letras do vocabulário sabe? ela chora ela é apaixonada no meu filho e ela fica triste porque ela pensou que seria de um jeito e foi de outro então não fica tão com peso na consciência você quer ter um filho vai cresce a sua família projeta faz acontecer engravida faz um jeito lindo de contar pra ela e se ela não tiver uma reação no começo boa ela vai ter no final eu tenho certeza que ela não vai negar um netinho gente muito pelo contrário quando essa criança nascer vão ser outros olhos e se ela não for também azar dela que vai perder é um momento maravilhoso de uma conexão incrível que ela poderia estar tendo com alguém tão importante na vida dela então é isso deixe nos comentários o que você achou dessa história se sua mãe também teve uma reação negativa com a sua gestação curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo